Oi meninas, tudo bom? Hoje eu preparei um vídeo pra vocês de maquiagem e voltar às aulas porque eu sei que muitas de vocês vão voltar às aulas agora em fevereiro seja na faculdade ou na escola e eu preparei esse vídeo pra vocês se inspirarem espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos lá ao tutorial Bom meninas, vamos começar a maquiagem então vou começar com o primer porque ele vai ajudar na fixação da maquiagem e fazer com que ela dure mais tempo durante todo o seu dia de aula então, vou começar aplicando depois eu vou usar um BB Cream vou usar o meu da L'Oreal, só que ele tá um pouco escuro pra mim então eu misturei ele com um pouquinho de base essa base aqui da Avon, tá? eu prefiro usar BB Cream durante o dia e até mesmo durante a noite pra sair, pra ir pra aula eu prefiro usar BB Cream tá? quando passar do BB Cream a gente vai passar um pouquinho de corretivo eu escolhi esse daqui da Capricho, do Boticário porque ele é mais leve e durante o dia até mesmo durante a noite pra ir pra faculdade eu prefiro um corretivo mais leve tá bom? mas fica a critério de vocês passo na pálpebra também pra dar uma uma clareada na pálpebra e vou passar um pouquinho aqui também, tá? só com o restinho que fica aqui no dedo vou passar aqui pra tirar os vermelhidões vermelhidões que tem aqui ao redor do nariz, tá? prontinho agora vou passar um pó tá? porque eu prefiro eu gosto de passar pó mesmo durante o dia pra por causa da minha pele é mista então eu gosto de passar um pó pra ajudar a base a ficar mais sequinha tá bom? agora quem não tem pele oleosa se preferir não precisa passar pó não, tá? mas eu gosto porque minha pele na região T ela é oleosa minha pele é mista então e um pouquinho aqui também, tá? pra ajudar a secar o corretivo depois disso vou passar um blush escolhi esse blush aqui da Mix que é um rosinha queimado lindo e eu amo esse tom de de blush pra durante o dia e vou passar pouquinho não vou carregar muito no blush não até mesmo porque se sua aula sua faculdade, né for durante o dia não é bom você ir com aquela cara carregada de blush não, tá? gosto de passar um pouquinho aqui também bom meninas agora eu vou pegar uma sombrinha clarinha só mesmo vou passar aqui na pálpebra só pra dar um uma clareadinha sabe? porque eu gosto de passar depois do corretivo vou usar essa minha paleta a Flair da Sigma e vou usar só uma sombra dela só somente essa daqui passar essa daqui só pra dar uma clareadinha mesmo na pálpebra, tá? essa daqui, ó é um 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 tomzinho de bege bem clarinho é a não sei se eu vou saber falar publicize tá bom? só vou dar uma passadinha só na pálpebra só mesmo pra dar uma clareadinha e selar mais esse corretivo que eu passei eu gosto de passar sombra clara aqui só pra dar uma clareadinha tá? e agora nós vamos pegar esse lápis marrom da da Avon Color Trend o nome dele é marrom topazio tá bom? e vamos passar gente aos cílios superiores tá? 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 e vamos esfumar esse lápis tá? vai ficar bem clarinho bem claro tá bom? agora a gente vai pegar um lápis marrom pra passar na linha d'água também eu gosto de lápis marrom tá? durante o o dia e nós vamos pegar esse aqui para da da Avon tá? é aquele que tem o o esfumador aqui na pontinha e se você for estudar durante a noite se quiser passar um lápis preto fique à vontade tá? e agora meninas vamos passar rímel né? máscara para os cílios porque é muito importante e não sei pra que que eu falei mas pronto bastante máscara de cílios eu usei essa daqui Super Shock Max da Avon tá? gosto muito de usar ela durante o dia e batom eu escolhi esse daqui um rosinha lindo da Revlon tá? o nome é Sweet Tarte e ele fica lindo durante o dia e é isso meninas espero que vocês tenham gostado a maquiagem ficou assim super simples tá? uma maquiagem simples pra vocês que estão voltando às aulas agora em fevereiro né? e espero muito que vocês tenham gostado se gostaram dá um joinha aqui embaixo pra mim tá? cliquem gostei pra mim se inscreva no meu canal pra continuar recebendo os vídeos em primeiríssima mão tá? e favorita esse vídeo e compartilha com seus amigos tá? pra você estar me ajudando a divulgar meu trabalho tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau